Manda ver! Os animais festeiros mais sem noção do mundo... Chegaram na cidade. E aí, cambada? Se vamos ficar nessa cidade, vamos mostrar quem a gente é pra valer. E todos já vão descobrir. Acho que só quem dá uma banha aqui são os filhotinhos. O chuveiro é dessa altura. Prepare-se. Atenção, vamos dar gás total. Mas não esse gás. Para grandes risadas. Pequenas atrapalhadas. São mesmo chocantes. Eles batem bem. Super bem. Até arrebentarem com a casa inteira. E para uma aventura tamanho GG. Isso vai doer mais em vocês do que em mim. O quê? Eu sou popozudo. Eu precisava disso. Vocês não fazem ideia. Esse dia foi o O do Barogodó. Breve nos cinemas. Tchau. Tchau.